Olá, boa tarde, começando mais um Radar Ao Vivo aqui pela TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul. No programa de hoje tem música com a banda Vale Ao Vivo aqui no estúdio. Também tem um papo sobre teatro com o pessoal da Vai Companhia de Teatro. E também teremos matéria mostrando o projeto Madrugada Viva da Fundação Thiago Gonzaga. E, olha só, anunciado o cardápio de atrações, começamos com o som da banda Vale. Vamos de som, bora lá. E também jogados, jogando amarrados Que não podem mais estar aqui Sempre solte Viva a tentar entender O motivo que eu quero ver você Se você quer perder a fé É só olhar pra frente e ver Enfim, um dia Encontrar alguém melhor que eu Vai ser porque eu te queria acontecer Já encontrei o meu caminho Vou virar um sozinho E se vier alguém querer Abrigo pra sobreviver É só olhar pra frente e ver Que nada escapa de você Nada escapa de você Se você quer perder a fé Se você quer perder a fé É só olhar pra frente e ver E se um dia Encontrar alguém melhor que eu Vai ser porque eu te queria acontecer E se você quer perder a fé E se eu te quer perder a fé Se você quer perder a fé, é só olhar pra frente e ver E se um dia encontrar alguém melhor que eu, vai ser porque o que queria aconteceu Eu vou chegar aqui pra falar, rapaziada, um dia que eu vou entrar aqui, eu vou achar um espacinho aqui desse lado aqui Pra chegar pra falar com o Lucas, seguinte rapaziada, shows pintando por aí, quanto tempo tem a banda, cara? Fala no microfone Porra, e vocês já estão com vários projetos aí, fazendo alguns shows no Vale dos Sinos, é a jogada de vocês, o lance de vocês ali no Vale, né? É, a gente tá com um show marcado agora no NH Hall, dia 7, próximo dia 7 E depois no dia 20 de julho em Pelotas A questão de ser dia 20 é por causa que a gente tá dando uma parada pra produção do nosso CD Então a agenda tá reduzida só pra shows que valem a pena realmente Pô, como realmente isso aí, ia Pelotas, zona sul do estado Que é bem legal ali, cara, tem uma cena rock bem forte e de bandas novas também ali pro Pelotas, cara Pô, e o Vale dos Sinos também é muito forte nessa história de rock, né, cara? Algumas casas já são casas tradicionais ali do vale ali E a galera consegue se sustentar na volta e tem muita necessidade de vir a Porto Alegre, muitas vezes, né, cara? Como é que tá pra vocês a jogada ali? É claro, tem muitas bandas no Vale dos Sinos A gente tem vários amigos de bandas, a gente se ajuda um ou outro Faz como a gente gosta de chamar, união de bandas, a verdadeira união de bandas E a gente se ajuda, se junta num sábado, numa sexta, num domingo E vai lá, aluga uma casa, faz um show, bota várias bandas lá, vende ingresso E bota o pessoal pra tocar lá, fazer um som Pô, maravilha Com vocês, já lançando a partir de amanhã, tipo, site e clipe, cara Como é que é a parada desse clipe e desse site aí? Esse clipe que vai vir agora, ele é da nova música que a gente vai lançar Também é nova, não foi lançada ainda É o single Tudo Por Você, que vem com o clipe oficial E também vamos ter o lançamento do site Então, vai ser o vale.com, não adianta acessar nem hoje Não, é banda vale Banda vale.com, sem br, só isso, ponto com E amanhã já tem o clipe lá A partir das oito amanhã A partir das oito, então Então, se liga, logo depois que acabou o radar de amanhã Acaba as dezenove, dá mais um tempinho Tu vai lá e curte o clipe da Vale Agora vamos fazer mais um som Daqui a pouco eu vou ter sorteio, mas eu não vou dizer o que que é Mas tem material da Vale pra sorteio Essa música é a música do single de amanhã e do novo clipe Ela chama Tudo Por Você Então me diz Se quer assim Me ter sem ir Conhecer Então me desolhar Dizendo que vai me amar Não vou dizer Que é impossível viver sem te ter Mas vou falar Se o que for pra escolher Eu daria tudo pra te ter O tempo vai cicatrizar O tempo vai cicatrizar Ah Ah Escute uma coisa O tempo que me fez Acabou Mas pelo menos eu tentei Não vou dizer Que é impossível viver sem te ter Ah 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 Mas vou falar Se o que for pra escolher Eu daria tudo Pra te ter Oh Ah Ah Will É impossível viver sem estar Eu dou-lhe Eu dou-lhe Eu dou-lhe Eu dou-lhe Eu dou-lhe Viver que é impossível viver sem te ter Mas vou falar que se for pra escolher Eu daria tudo pra te ter Madrugada Viva é uma ação do Vida Urgente Que vai até as ruas da cidade Levar a conscientização no trânsito Com um bate-papo bem descontraído A equipe do Radar esteve acompanhando ontem, véspera de feriado Como é o trabalho dos voluntários da Fundação Thiago Moraes Gonzaga E o programa Radar vem acompanhar a largada de mais uma ação da Fundação Thiago Gonzaga A Madrugada Viva, que este ano comemora 17 anos Neste momento os voluntários estão sendo apresentados a seus padrinhos Para irem a dois lugares estratégicos de Porto Alegre para salvarem vidas A Cidade Baixa e a Padre Chagas Dá pra ver que os jovens que são voluntários aqui Eles estão muito empolgados para sair nesse momento Para fazer essa ação de hoje É que os jovens são abertos para mudança E quando eles veem que não é uma conversa afiada Eles vestem a camiseta Se o Vida Urgente está aí Ultrapassando as fronteiras do estado do Rio Grande do Sul Já estando em 27 estados brasileiros Ou seja, em todos os estados nós temos voluntários E até fora do Brasil Não é por causa da DISA É porque voluntários jovens como esses Vestem essa camiseta e fazem essa borboleta voar Neste momento o pessoal está na frente da Fundação Thiago Gonzaga Se preparando para sair para a rua Estão tirando a foto tradicional para a ação dessa noite E o grupo de voluntários do Madrugada Viva Acabou de chegar na 24 de outubro Próximo a Padre Chagas Onde vai ocorrer a primeira ação dessa véspera de feriado Vão acompanhar o trabalho da galera E saber como é que é esse trabalho que eles desenvolvem na noite de Porto Alegre Ô Bruno, como é o teu trabalho no Vida Urgente? Cara, o meu trabalho é o trabalho mais legal do mundo Porque a gente tem a consciência e a responsabilidade de fazer a diferença no mundo E a gente percebe isso na prática, né? Porque é diferente de qualquer outra coisa Porque a gente, além de trabalhar na Fundação A gente acaba se doando de verdade Para estar numa quarta-feira, véspera de feriado Falando com toda essa galera que está na noite E que a gente quer lembrar elas Que tem muito o que viver, tem muito o que aproveitar E tem muito o que curtir mesmo E a gente pode fazer tudo isso numa boa Tudo isso pensando e valorizando a vida, né? E mesmo sendo um assunto bastante sério Vocês se divertem bastante, não é? A característica da Fundação é sempre essa alegria Isso que o jovem tem mesmo, né? Não que o nosso voluntariado hoje seja somente jovens Mas não, a gente se caracteriza um pouco disso A gente hoje tem 22 mil voluntários no nosso banco de dados E é uma galera que está afim mesmo de fazer a diferença Fazer a atitude sempre com um sorriso no rosto Seja com chuva, com frio, com vento Seja o que for, a gente está na rua Para tentar fazer a diferença, né? Os voluntários então se dirigiram até os bares Mais movimentados da Padre Chagas Antes de cada abordagem Eram combinadas as estratégias No meio do grupo conhecemos Dois voluntários do Madrugada Viva A Ana Carolina e o Gustavo Como é que é o trabalho que vocês fazem na noite? Hoje a gente está aqui, a gente vai nos bares Lembrar o pessoal Se beber, não pegar o carro Ter o motorista da rodada Ser consciente Usar o cinto de segurança E essas dicas que sempre se dá E o pessoal tem que se ligar A Ana, o que te motivou a fazer parte De um trabalho voluntário como esse? Olha, a causa é uma causa muito legal E eu acho que é muito importante A gente vê tantas mortes Todos os finais de semana Então eu acho que é uma causa muito nobre Que vale a pena investir Tem visto que o pessoal sempre trabalha em dupla, né? Como é que funcionam essas duplas? A ideia é exatamente essa, né? Que o voluntário possa estar sempre nessa dupla Pra um poder ajudar o outro também O guri consegue conversar melhor com o guri A guri é com a guri E assim a gente consegue fazer uma abordagem mais qualificada Também direcionada ao público Que a gente quer atingir essa noite, né? E como é que funciona Para uns que estão saindo pela primeira vez Tem os padrinhos também Como é que funciona isso? Exatamente A gente voltou com a ideia de apadrinhamento na fundação Fazer com que o voluntário mais antigo Possa acolher esse voluntário novo E esse voluntário novo se sinta também dono da causa Se sinta vida urgente de fato Como o pessoal que já está um tempinho mais na causa, né? Como é o trabalho que você desenvolve na fundação Thiago Gonzaga? Bom, eu hoje sou jornalista da fundação E eu entrei na fundação Na época estava engatinhando Estava começando Logo depois eu sofri um acidente de trânsito Fui atropelada, né? Por um menino na noite, assim, de madrugada Eu acabei dando mais valor ainda para essa ação, sabe? Para a fundação em si Porque é uma ação que é muito nobre Que a gente não se dá conta É aquela coisa da gente pensar que nunca vai acontecer com a gente A gente sempre acha E eu achava também Eu pensava, eu apoiava a causa Mas não tinha parado para pensar o quanto isso é importante Então eu acho que é muito gratificante Trabalhar com o que a gente gosta No caso com o jornalismo, né? Com a reportagem Levando a notícia E levando uma notícia que é para salvar vidas Eu vi que os voluntários do Madrugada Viva Estavam conversando contigo, né? O que tu acha dessa ação aí nas ruas de Porto Alegre? Acho que é mais um passo para a civilidade Jovens conscientizando outras pessoas Que estão aqui na Pá de Chagas hoje à noite Relacionando a bebida e o dirigir Que é uma manifestação muito interessante Que realmente tem que ser levado a sério A gente sai agora aqui da Pá de Chagas A gente vai dar uma volta até a Cidade Baixa E continuar acompanhando a ação Dessa véspera de feriado do Madrugada Viva Faz a marcha aí, Cabral Já estamos na Cidade Baixa E o movimento aqui está bem maior hoje Do que lá na Pá de Chagas O grupo de voluntários do Madrugada Viva Está por aqui Já estão abordando as pessoas E levando a mensagem de conscientização no trânsito E aí, Gustavo, como é que foi essa noite de ação Aqui na Cidade Baixa e na Pá de Chagas? Ah, muito bom, pessoal Recebeu bem, consciente Espero que essa mensagem se espalhe E cada vez menos pessoas morram no trânsito de Porto Alegre do Brasil Bom, Sincronário, um dia fora do tempo É uma montagem da VAI, companhia de teatro Que tem cinco anos de atuação e três espetáculos premiados A companhia, claro, né? Sincronário foi contemplado pelo FUN ProArte O Fundo para a Realização de Trabalhos Artísticos Mantido pela Prefeitura de Porto Alegre E o espetáculo tem quatro temas principais Materialismo, falsas doutrinas, sexo e medo Vinícius, como que esses quatro temas se apresentam nesse espetáculo Que, no final de contas, é um espetáculo de colagem de performances Então, queria que você explicasse melhor para nós como é que funciona aquele sincronário Então, na verdade, o sincronário, ele parte da premissa básica de que tempo é igual ao dinheiro Então, esses pontos, esses temas-chave, na verdade, são só Elos que ligam a pesquisa individual de cada um, que são as performances Então, faz quatro anos que cada performer, cada ator está pesquisando um discurso pessoal sobre o tempo Uma definição pessoal, não a definição que a gente conhece, como o relógio O tempo em si, do mundo contemporâneo, mas sim um tempo pessoal Então, cada um está pesquisando durante esses quatro anos Como que se manifesta o tempo de cada um, o tempo do outro Enfim, uma pesquisa pessoal E esses temas-chave são temas que a gente vai compor junto com outras pessoas Ao longo desse semestre Para o dia final, que é o dia fora do tempo O sincronário que vai acontecer na Casa de Cultura Bom, a gente tem uma imagem, essas imagens são de performances que já aconteceram e foram É interessante que as performances são transmitidas via live stream, né? Isso Que é uma experiência que vocês têm trabalhado há bastante tempo Esse pedaço que a gente está vendo aí é exatamente de qual dos temas Então, isso aí é o teaser do festival que vai começar a acontecer amanhã Às 19 horas, que é o festival do apartamento Ah, isso aí, já pulamos de assunto na realidade A gente falou do sincronário para ir para o mini festival de performance Que acontece a partir de amanhã, né? A partir de amanhã, que é, na verdade, dura 13 horas Se chama Lapso 13 Performance em 13 horas Isso não fugiu muito do assunto, não Isso aí faz parte do sincronário O sincronário é um projeto grande Que vai contemplar eventos performáticos na cidade inteira Durante esses primeiros semestres do ano E isso aí, o que tu acabou de ver É o teaser deste festival, que a gente vai começar a promover amanhã, às 7 horas Que é dentro de um apartamento A ideia, a proposta para os performance é Ressignificar o espaço de cada ambiente do apartamento Então, às 8 horas começa uma performance no quarto Às 8h30 começa uma na sala Às 9h começa em outro lugar E isso vai durar até às 8h da manhã de sábado Essa é a nossa ideia Bom, trabalhando como próprio sincronário com outras dimensões Outras concepções de tempo, a internet também propicia isso Em vez de tu estar pensando Pô, se cada um vai estar vendo na sua casa de uma maneira confortável Por que não estender esse tempo Dar um outro tratamento ao tempo da performance também? É bem por aí É como é bom ficar em casa, confortável, ver televisão Essa é a nossa ideia Por que não ficar em casa, ligar a internet, confortável e ver performance? A nossa ideia é construir um Big Brother na cidade Então, o lapso amanhã é isso Vai para a frente do computador, acessa o site Vai-se de teatro.com Entra lá, vai ter um link dizendo assista ao vivo E fica lá, com pipoca Fica vendo várias significações de tempo Escreve para a gente A gente já começou a fazer isso na primeira performance que a gente fez em maio E a reverberação foi gigante Durou 24 horas e teve mil visualizações Então, a gente pede que reverberem isso Façam disso virar um Big Brother na cidade A partir das 19 horas E as pessoas pensam Mil visualizações durante 24 horas A questão não é ter um grande número de visualizações É a questão de pensar Que a gente está deslocando uma performance que poderia ser na rua E não se alcançaria esse público na rua E não se conseguiria ficar tanto tempo na rua Exato Principalmente que pessoas ficassem 24 horas assistindo alguma coisa desse tipo Então, é uma ressignificação muito grande trazer para a internet as performances Não, e uma ressignificação para a cidade A cidade, querendo ou não, nessa primeira performance que a gente fez no Lafotour Ela foi projetada para vários estados A gente recebeu um monte de comentários de gente de Campinas De gente de Belo Horizonte A gente até de Portugal Então, a reverberação foi tanta Que a cidade apareceu de uma outra forma dentro da arte No Brasil, de alguma forma E com possibilidades para o mundo Então, por favor, Vinícius, convida novamente o pessoal Passa o novo amanhã, a partir das 19 horas Fala aí o serviço Amanhã, a partir das 19 horas Entra no site vaiciadeteatro.com Vai ter um link lá na primeira página Dizendo assista ao vivo aqui Vai lá, aperta, vai direto para o canal do live stream Vai ser interruptamente apresentado até às 8 da manhã de sábado Vai lá assistir a gente Lá também, também, no site Tem toda a programação de como vai acontecer o sincronário ao longo desse semestre Beleza, parabéns pelo trabalho para vocês E aí, Vinícius E a gente confere mais um som da Vale E se tu quiser levar uma camiseta da banda E mais adesivo É só ligar para o 3230 1530 que está valendo E agora, mais som com a rapaziada Essa música, ela dá nome ao nosso CD E ela se chama Julgando para Sobreviver Não ouço desistir Do que você sonhou Pois muros não são nada Perto do que passou A tua história é Daqueles que já se foram Me voltaram pra dizer Que querem você Não diga que vá se arrepender Não diga que isso vai acontecer Foi por um monte de estradas, paredes Eu ultrapassei Diga que não vai voltar Que a nossa história vai acabar Eu não quero mais te ver aqui Que grandes passos Que são aqueles que vão pisar você Pra nunca Pra nunca mais Olhar pra trás E ver o que restou Não diga que vá se arrepender Não diga que isso vai acontecer Pois muros, estradas, paredes Eu ultrapassei Diga que não vai voltar Que a nossa história vai acabar Eu não quero mais te ver aqui E pra fechar o radar de hoje Desse feriado A gente curte mais um som do DVD Que eu vou mostrar nessa aqui Do DVD Três Vezes Rock Na terça-feira nós rodamos Uma dos Replicantes Agora é a vez da gente curtir Um som dos acústicos e valvulados Com a música Você Não Gostar E fica faltando rodar ainda Uma música da Identidade E aí podemos dizer que tu conferiu As três bandas que participam desse DVD Que foi gravado ao vivo No Opinião no ano passado E nós voltamos na nossa reprise Na madrugada E ao vivo amanhã, sexta-feira A partir das seis e meia da tarde Tchau, tchau Até mais